Voltamos agora ao Calçadão de Londrina, onde os professores passaram parte da manhã mobilizados. Pois é, o Vitor Stroke continua por lá e vamos saber qual a situação no centro neste momento, lá na Concha Acústica. Vitor, e qual é a agenda da categoria para os próximos dias parados? A gente sabe que eles não vão ficar, né Vitor? Exatamente, Diogo. Bom, aqui na Concha Acústica agora a movimentação é tranquila, os professores já seguiram com os seus compromissos. Antes da agenda, a gente vai falar de uma nota que o governo do estado enviou à imprensa. Em nota, o governo lamenta esta decisão dos professores, diz que tentou de tudo para que a situação não se estendesse e também afirmou que vai pedir a ilegalidade desta greve. Os professores, hoje à noite, a partir das 7h30, se reúnem na Câmara Municipal aqui de Londrina. E também amanhã afirmaram que já começam a visitar as escolas. Por enquanto, esta é a agenda e a greve segue por tempo indeterminado, Diogo.